Olá, eu sou o Alessandro aqui do Paper Show, e nesta semana o meu amigo Vlad vai mostrar uma ideia super criativa para o Natal, algo envolvendo 3D. Curioso? Então vem com a gente. É isso aí, Elias, estamos aqui agora para fazer mais uma obra-prima do mago do papel, o Vlad, que vai trazer mais um trabalho super legal de 3D, é isso? É, isso é um trabalho já pensando no Natal, que está se aproximando, e a ideia é nós fazermos uma caixa para colocar no pé da árvore, e nessa aula de hoje eu vou ensinar a fazer primeiro um 3D, que na verdade eu estou disponibilizando para todo mundo aqui que acompanha o Paper Show, a imagem, para que você possa fazer na sua casa, a gente vai fazer primeiro o 3D, tá bom? Ele vai disponibilizar os arquivos em silhuete, com impressão e com corte para quem quiser, dentro do seu site, não é isso? Isso, exatamente, aqui na descrição do vídeo você encontra o PDF da imagem, se você quiser imprimir, imprima sempre no papel 180 gramas, né, para que você possa depois estar recortando. É, quem não tiver silhuete vai pegar a imagem e vai fazer o recorte. Exatamente, então para fazer um 3D, eu tenho primeiro, olha, uma imagem clássica de uma árvore de Natal em camadas, tá? Já foi recortada até porque eu já disponibilizei já com corte, quem tem da silhuete, e a ideia é nós montarmos, imprimir e atrás de cada uma das peças, Flá, colocar um pedaço de fita banana, para que a gente possa montar aqui o relevo, tá bom? Eu vou fazer a minha parte, que é tirar a parte amarelinha da fita. Isso ajuda bastante, bastante, bastante. Toda vez que você for colar, né, uma peça sempre olhe bem de cima, para que você possa fazer o 3D direitinho. Quando tiver no lugar, você aperta. Vou fazer para esse daqui. A gente vai subindo. E só o pinheirinho já fica lindo, né? Ele já dá um charme, né? E aparecer nas partes de baixo é legal porque vai dando relevo na peça também, né? Ó, aqui e depois aqui. Bom, eu tenho a base, né, do pinheiro já em camadas. A parte de baixo, o que que eu fiz? Olha, ela é um vaso, que já é o desenho por baixo. Eu coloquei aqui um pedaço de papel passpaturo, ou um pedaço de papel orler, tá? Que é para poder dar um pouco de sustância para a nossa peça, estrutura, para que a gente possa colar aqui. Como eu já tenho bastante relevo aqui, aqui eu vou usar só a cola branca. Eu não vou colocar mais relevo, porque eu já tenho relevo na árvore, tá bom? Ó, vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui a árvore. E eu tenho a base dela. E aqui, olha, eu tenho os lacinhos já recortados. Olha que bonitinho o tamanho desses lacinhos, tá? Antes de colar os laços, o que que eu vou fazer, gente? Como eu faço normalmente na montagem mesmo. Eu distribuo para poder ter uma noção de onde eu quero esses lacinhos, tá? Vai colando, que de repente você cola um muito perto do outro. Vamos mais ou menos colocando. É, a gente vai planejar um pouquinho, né? Como vai ficar. Até poder ter aí um pouco de... A estrutura, né? Fica bem localizada. Aí é aquela história, né? Ó, a gente dobra as pontas. Eu vou colocar a colinha branca aqui na mão, como eu tenho o hábito. Dobrando aqui, a gente vai colar só o... O miolinho. O miolinho dos laços. Colocar esse aqui. Deixa eu pegar um palito de dente. Ó, já estando no lugar, o que que eu vou fazer, ó? Agora eu consigo colocar a cola. É, e você precisa dessa ferramenta super sofisticada. Chamada... Palito de dente. De preferência, com esse detalhezinho em relevo. Dá licença um pouquinho. Não é qualquer palito que o Vlad usa, né, gente? Vamos prestar atenção. Isso sem falar na pecinha que ele traz encaixada com os palitinhos. Chata, gente. Pessoa chique, né? Ai, cara. Não é? Daí você tem que buscar essa ferramenta que é dificílima de encontrar. É, que os dentistas adoram. Nossa, super amo palito. A gente deu uma outra função pro palito de dente no Scrap. É verdade, já que todo mundo tá proibido de usar palito de dente, pelo menos. Exatamente. E aqui a ideia é assim mesmo, né? A gente ter bastante relevo pra poder colocar depois lá na nossa caixa. Que vocês vão ver que é uma caixa bem especial que eu vou trazer. Mas que você só vai mostrar na outra aula, é isso mesmo? É, que a gente precisa colar aqui. Agora o pessoal vai ter que segurar a ansiedade aí, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ó, vou colocar aqui. E depois aqui. Como toda árvore de Natal, a gente tem que ter bastante enfeite. Eu já ia tacar uns brilhinhos aí de cristal. Ah, mas eu já falei outro dia aqui que a gente tava no paper, eu falei com a Priscila. Todo mundo adora um brilho, né? A mulherada adora um brilho. Não é, Pri? A gente já tá louca pra colocar coisa dourada, brilhante, prateada. Ó, na ponta eu tô colocando uma estrela dourada. É um papel dourado um pouco mais fosco. Porque a caixa, até que eu vou usar, é uma caixa que eu não vou pintar. Ela é mais crua. Então, eu acho que combina mais uma coisa sem tanto brilho. Vou usar esse papel, é um relux, tá? Eu vou usar um furador aqui pra tirar umas bolinhas. Essa estrela foi com furador também? Foi com furador também. Vou tirar aqui umas bolinhas douradas. Porque a bolinha, como ela é menor, o que que eu faço? Eu agora, eu distribuo os pontos onde eu acredito que estejam mais vazios. Porque a ave tem que estar bem fechada. A gente sempre brinca, porque na verdade, também acho que esse é um trabalho que dá pra fazer com as crianças perto do Natal também, né? Você brincar de decorar umas arvorezinhas de Natal. Olha que, como é que fala? Oficina, né? É oficina. Você monta as arvorezinhas e manda as pessoas decorarem. Muito legal as crianças. Adorariam. Enfeitar, né? É, enfeitar a árvore, né? É bem isso. E é um presente legal, né? Pra dar pros pais. E essa árvore que eu tô montando, cheia de detalhes assim, também serve pra colocar em cartão, né? Que agora, no final do ano, também a gente usa bastante. Ah, e vou ver até se eu uso ela numa aula do Paper Show, né? Ai, não pode, desculpa. Por quê? Gente... Eu até vou usar essa árvore, mas não pode. Eu queria usar a minha árvore, que eu vou usar no meu projeto. Isso é plágio, hein? Bom. Olha como vai ficando bonito. Como ela vai crescendo. Deixa eu colocar mais uma bolinha aqui. Faltou uma bolinha? É. Eu fiquei pensando onde você... Que bolinha exatamente você ia colocar aí, mas tudo bem. Aqui você vai furar pra mim. Aí. Sabe que Natal é... Eu adoro Natal. Se pudesse, eu trabalharia com Natal o ano inteiro. O ano inteiro também. Porque eu amo esse trabalho. Realmente é uma época muito gostosa. Olha aqui como ela ficou bem rechada, bem cheia de detalhes, a nossa árvore. Tá? Vou deixar ela aqui, descansando. Aí, olha. Eu tenho um Papai Noel também, que foi feito... E pra fazer o 3D, Flávia, é bem... Sempre importante a gente lembrar que quando você vai fazer o 3D, a ideia é sempre colar aquilo que tá em primeiro plano, a gente recortar pra colocar. Então, a pessoa, antes de fazer... Eu tô dando essa sugestão aqui, mas você pode usar qualquer outro tipo de figura que tenha a impressão, sempre perceber o que tá na frente e o que tá atrás. Recortar e colar sobre a mesma figura com uma fita banana, pra poder dar o relevo, tá? Quando a gente recorta, a tendência da peça é ficar meio assim mesmo, tá? Então, eu vou quebrar isso. Às vezes, eu até passo na mesa, sabe? Passo no cantinho assim, ó. Pra quebrar aquela coisa do recorte. Das fibras do papel também. Da fibra do papel, exatamente. Aqui, olha. Então, eu tenho em relevo a caixa com o bracinho, que eu já calcei aqui de fita banana. Tenho também a mão que vai ficar por cima, o sapato e o gorro do Papai Noel, que são as coisas que estão em 3D. Então, ó, sempre olhando de cima, você vai segurar, vai colocar lá na peça. A mãozinha que tá em primeiro plano. E são aqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora que a pessoa ganha a caixa, né? E ela vai olhar, nossa, olha aí, né? Porque tudo vai tá com relevo, né? Olha aqui, ó. E até a sobrancelha dele. Ah, que bonitinho. Tá em 3D. Olha que fofinho que fica o nosso Papai Noel. Vou deixar meio deitadinho pra que você possa ver as camadas aqui, tá? E também eu tenho alguns presentinhos. Esse aqui, por exemplo, é um presente, olha, que tem só o laço e a tampa. Então, é o que tá na frente, tá? Que foi recortado. Que tá com a fita banana. Vou deixar pra você tirar que você tá ótima com essa unha. Bem rápida. Aqui eu tenho outros presentinhos, ó, que eu já tô mostrando, que foram recortados também com o mesmo efeito. Tá? Colados com a fita banana. E vou colocar aqui em cima da mesma peça. Um detalhe tão pequenininho, acho que faz uma diferença tão grande. Bastante. Fica muito legal. E a ideia aqui, antes, né, de nós montarmos, eu já vou deixar... Eu trouxe aqui um pedaço de color plaque ou foin, porque nós vamos colocar relevo depois na peça. Então, eu já deixo aqui secando, ó. Já vou colocar cola branca. uns pedacinhos de foin, pra poder dar o volume na peça que a gente vai trabalhar. Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Cortar um outro pedaço aqui, ó, porque ele tá meio que caindo. A gente calça atrás da peça. Ó, vou colocar mais um outro pedacinho aqui. Tá bom, gente? Ó, eu não tô colocando fita banana, porque é só pra poder dar um efeito maior aqui na hora de colar as peças. Eu ter mais relevo. Vou cortar aqui, ó, uns quadradinhos, uns retângulos, né? Que isso aqui não é um quadrado. Pra colocar atrás também, olha, dos... Ah, esse aqui já tava com banana. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar aqui com... Aqui ele tá com banana, aqui eu vou botar com foin também. Foi um pouquinho mais alto também, né? É, porque aí ele vai dar essa diferença nas alturas. Um pode ficar em cima do outro também, se você precisar, tá? E aqui eu vou calçar só atrás da arvorezinha. Um desse lado aqui, porque tá com a estrutura. Esse outro aqui. E aqui embaixo eu vou colocar em cima da estrutura. E já deixo as minhas peças assim, pra gente poder colocar na caixa. Que nós vamos montar na próxima aula do Pepe Show. Na semana que vem, não perca, aqui mesmo, na quinta-feira, eu vou fazer a montagem da caixa pra você colocar aí, ó. Tamo com tempo ainda antes do Natal, pra que você possa enfeitar bem a sua árvore de Natal. É isso aí. Então não pode perder nossa próxima aula e entrar no site do Vlad pra pegar o desenho. Já vai adiantando essa parte. Já vai adiantando, já vai recortando pra poder acompanhar com a gente. Pra depois poder fazer a caixa. É lá no www.ateliadovlade.com.br. E a gente se encontra na próxima quinta. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.